E vamos que vamos com as promoção de veículos aqui em Brasília, Distrito Federal Pessoal, é o seguinte, sou o Alexandre dos Carros, sou corretor E vou filmar vários carros aqui Qualquer coisa, você liga pra mim Que nós falamos no zap aí, beleza? Escolha seu carro, dá um alô pra mim no zap aí Alexandre dos Carros, vendendo carro para todo o Brasil usando o nosso canal do Youtube Pessoal, isso aqui é um Grand Siena 2013 Completão 1.4 39.900 Tá aí o preço 2013 1.4 Esses carros estão trancados, não vai dar pra filmar por dentro, tá? Mas são carros bem conservados, bem inteiros Vai ter vários carros nesse vídeo aí 39.900 Beleza? Tá aqui em Brasília, Distrito Federal Qualquer carro que você quiser, chama no zap Olha aí pessoal, tem esse prisma aqui também 2016 Motor 1.4 Completo Câmbio manual Câmbio manual 54.900 São vídeos rápidos, não são vídeos detalhados Mas se vocês tiverem real interesse, eu venho na loja aqui Faço o vídeo chamado do carro direitinho Eu mostro pra vocês bem detalhadamente, tá? O carro tá numa loja de garantia e procedência, tá? Esses carros Ó, esse aqui é um C3 da Citroën Esse carro aqui, ele é 2011 1.4 Completo Dá um preço bem legal 26.900 Olha aí Banco de couro Completo Motor 1.4 Carro bom pra uso, hein? 26.900 Ó Esses carrinhos aqui é muito show de bola, viu pessoal? Tem jogo de roda Esses carros aqui saem completão, né? Perfeito estado de conservação, viu? Gostou? Meu telefone vai tá na sua tela É só me ligar Os carros tem aqui em Taguatinga, Distrito Federal, Brasília Ó, e tem aqui um Honda Fit Esse Honda Fit é 2014 Ó, bom de ano É um carro hatch, né? Automático Motor 1.5 É o LX 52.900 Tá? Um show de bola Não é banco de De couro É banco de tecido, tá pessoal? Olha que bonito que é o carro Show de bola, né? 52.900 E temos aqui também Esse Palio Atrativ, né? Palio Completo Motor 1.0 39.900 2016 Aí, ó Bom de ano Dá um bom financiamento Banco de tecido Câmbio manual Bonito o carro, né? Quatro pneus novos 39.900 É um preço bom Ó, e tem esse Voyage Aqui também Vamos dar uma olhada Nesse Voyage Tem algum detalhinho Na pintura Mínima coisa Mas nada grave É uma cor verde Metálica Tá calçado de pneu Tem carlotas Ano 2012 Completo Motor 1.0 É o geração 3 33.900 Só me ligar Só me ligar pessoal Meu telefone Vai estar na telinha aí Vai estar na descrição Do vídeo Vamos para os carros Deixa o like Se inscreva no canal Galera Ajuda a crescer o canal Já estamos com 45 mil Seguidores Abençoados Seja mais um abençoado Se inscreva Aí pessoal Tem mais essa Palio Candy aqui Adventure 2011 Ó 39.900 Banco de couro Completona Muito zero, hein? Esses carros Estão em uma loja De veículos Esse aqui Tem aquele sistema Locker É um sistema Antibrocante Da roda dianteira Que é tipo Uma tração Entendeu? Muito boa Esses peru Esses carros Aqui é muito grande Grande, gigantão É grande Cabe a família Toda e as malas Fogo de couro Está em perfeito Está de conservação Câmbio humano Anual Essa aqui É a de Venturi Muito boa, né? Está com quatro pneus Seminovos A pintura dela Está muito boa 1.8 Completa 39.900 Bonita Ela Não tem defeito, não Temos esse polo Aqui Esse carro Aqui é 1.0 Completo Carro 2020 65.900 65.900 Meu telefone Vai estar na tela Chama eu no zap Beleza? E vamos aqui Para essa SUV Aqui de respeito Aqui, ó É um carro Diferente Quase não filmam Esses tipos de carros Esse carro aqui É híbrido Está de nove mil Km rodado Carro muito bonito Olha o teto dele Tem uns detalhes em vermelho Como vocês estão vendo Olha o nome dele Estone Quer comprar um Estone Híbrido Ele é a gasolina, né? É híbrido Quanto mais você anda Ele carrega mais as baterias Entendeu? Valor dele aí Vamos ver 119 E 900 Olha o preço Carro 2022 Carro novo, hein? Olha Lindo demais Esse carro, né? Show de bola, hein? Vamos para o carro Olha esse Uno aí, ó Uno Sport Uno Sport 2013 Motor 1.4 Anda bem Carro completo 37,900 É o valor do EIC E13 Dá financiamento bom, hein? É o Criative Sport Carros novos Bem conservados Calçado e pneus Pronto para viagem Pronto para financiamento Zerado, hein? Olha que show de bola Esse carro Legalzinho O carro Super esportivo Para a pessoa usar, né? Onde você chegar Você marca a presença 37,900 É o valor Beleza? E vamos para o outro carro Olha Estamos com esse Honda City Esse aqui é um Honda City Automático Aero condicionado digital 2011 Motor 1.5 Completo Automático 49,900 Aqui o preço É só ligar Não sei se vai estar aberto Está aberto O banco dele é de tecido Uns bancos muito bonitos Meio azulado Automático Volante de leite Show de bola Lindo o carro Os bancos dele Muito bons, viu? Olha Muito legal, hein? Honda City Sedã Carro bom para viajar Com a família aí, né? Está calçado e pneu Tem umas rodas dele Original bonita 49,900 O ano do carro É 2011 Beleza? Vamos para o outro carro E para terminar o vídeo, pessoal Esse Punto Itália Carro 2012 Olha que carro Show de bola Lindo, hein? 2012 34,900 Motor 1.4 É um Fiat Punto Muito lindo, hein? Completão Por esse valor aí Que você está vendo aí No vídeo, hein? Câmbio manual Zerado Ó, atrativo Muito novo o carro É ótimo Filma na interna Para vocês derem uma olhada, hein? Zero, zero Câmbio manual Top zero da baladeira Quem gostou do vídeo aí, galera? A gente tem algum carro Se inscreva no canal Deixa o like O carro que você precisar aqui em Brasília Dá um alô para nós aí Beleza? Esse aqui está um preço bom, hein? 34,900 E vamos que vamos, galera O carro que você precisar Dá um alô para nós aí Temos vários Alô? Alexandre dos Carros Vendendo carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Está dando certo o nosso projeto aí 45 mil seguidores Deus abençoe você e todos aí, galera Se inscreva no canal Deixa o like E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.